Vocês sabem que sem o patrocínio não dá pra fazer nenhum evento Sempre agradecendo Caixa e Sabesp Próxima equipe, número 13, Brotas 40 graus Esse é o tiro de velocidade, é a classificação para o sprint paralelo Vamos lá, equipe 13, esse é o tiro de velocidade, vamos lá, meninas Eu só vou viar Vem aí, equipe 13, Brotas 40 graus, a capitã Rebeca Vamos lá, meninas, já entrando aqui, perto do pessoal, salva de palmas aí, galera A equipe 13, Brotas 40 graus, vamos lá, galera Passando aqui, equipe 13, Brotas A equipe 14, as caipiras, essa é caipira mesmo, hein Vamos lá, irmão, salva de palmas, as caipiras Vamos aí, vamos aí, as caipiras Uma salva de palmas aí, a galera, número 14, as caipiras Passando aqui, no tiro de velocidade, vamos lá, meninas É o tiro de velocidade, o patrocínio da Caixa e Sabesp As caipiras Número 14, as caipiras, finalizando o tiro de velocidade Vamos lá, que não acabou Número 15, equipe 15, vamos lá, galera Cadê aquela força da galera na margem aí? Equipe 15, meninas do rio Esse é o tiro de velocidade, muita concentração, força Vamos lá, galera, em resistência É o campeonato brasileiro de Hacking, 2013 Vamos lá, equipe 15, meninas do rio Vamos lá, galera, vamos lá, meninas Equipe 15, meninas do rio Esse é o tiro de velocidade Um padrocínio de Caixa e Sabesp Vamos lá, galera, em prova 16, equipe 16, centro-oeste Hacking ao capitão Maurício Vamos lá, galera, vamos lá, bate o grosso Equipe 16, centro-oeste Hacking, é a equipe de bate o grosso aí, galera Vamos lá, é o tiro de velocidade O capitão Maurício aí, vamos lá, bate o grosso É o tiro de velocidade Vamos lá, galera, cadê aquela salva de palmas aí? A equipe, bolso d'água Número 17 Passando aqui de frente ao palco Equipe 17, bolso d'água de grosso Vamos lá, equipe 17, bolso d'água Vamos lá Cadê aquela salva de palmas? Cadê a força para a galera? A equipe 18, as cap Esse é o campeonato brasileiro de rato 2013 com vaga para o pano americano em 2014 Equipe 18, as cap Sempre lembrando o patrocínio Caixa e Sabesp A equipe 18, a equipe as cap Meninos do Rio Equipe 19, esse é o time de velocidade Vamos lá, galera É o campeonato brasileiro de rato Vamos lá, equipe 19 Vamos lá, meninos do Rio É o time de velocidade Vamos lá, meninos do Rio Equipe 19 É o time de velocidade Para a classificação, para o speed paralelo Finalizando a prova Equipe 19, meninos do Rio Aí vem Equipe 20 Jacaré Pepira Vamos lá, vamos lá, galera É o campeonato brasileiro de rato Vamos lá, equipe 20 Jacaré Pepira É o campeonato brasileiro de rato